O Jacaré está muito bem, ele está em uma fase muito boa, ele realmente quer ser campeão do UFC. Eu acho que está muito focado, muito treinado, eu confesso que cada vez mais duro. Eu creio que essa luta não vai passar do primeiro round, não. O Jacaré é uma espécie, ele é um atleta diferenciado. É um monstro treinando, ele tem uma capacidade física absurda. Trabalhar com um atleta desse é uma dádiva, é uma achada, é um diamante, é aquele diamante que você trata, você não quer deixar cair no chão para quebrar nenhuma pontinha. Então é um cortador completo, ele está pronto para botar o cinturão, defender e brilhar. O tempo foi bom, aprendi bastante, acredito que eu vá fazer uma grande apresentação, esse é o meu foco principal e eu estou evoluindo, graças a Deus e a equipe aí que está fortalecendo os treinamentos. Esse é o último treinamento, agora vamos para a Brooklyn, UFC 208. Eu estou muito feliz, cara, eu acho que só o fato de eu poder estar fazendo o que eu gosto, o que eu amo, ao lado dessas pessoas assim que sempre estão me acompanhando, é sensacional, né cara? Eu fico feliz de poder estar dividindo o mesmo card com o Jacaré, de estar com essa equipe maravilhosa que a gente trouxe para a luta, estou feliz. A viagem foi tranquila, estamos nos sentindo muito bem, agora a perda de peso é o mais complicado, mas a gente está acostumado, vamos passar por cima disso, vamos passar por cima do adversário também. Obrigado, galera. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? Eu gosto de ser a sua place de longe. Você é uma mãe. Ela é feliz. Ela é amada com o que ela está fazendo. E isso me faz feliz. Não significa que eu tenho que assistir quando está acontecendo. Você sabe? Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Não é um dia no dia antes de ir para Nova York, Brooklyn. É quase o tempo para brilhar. Eu tenho 16 oz, tenho 10 oz. Eu tenho outra peça. Tudo para proteger meu bebê. Porque elas precisam ser bem. Tchau. 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 Eu me sinto bem no horário, você sabe? Está perto da luta, então o treinamento está terminado. Estou pronto para sair e fazer isso. Estou em forma boa, tudo se sente bem, então estou pronto para levantar minha mão. Agora é mais um trabalho de perda de peso mesmo, né? Um treininho tranquilo, para dar informação para o corpo, né? Ativar um pouquinho mais para perder o peso. Foi. O que ele repoiou? Dez. Quarenta. Quarenta. Quarenta, tá vendo? Quarenta também. Mentira, você saiu antes, diabos!